Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma aula sobre URLs amigáveis, né? Antes de tudo, vamos entender o que é uma URL amigável. Eu abri aqui o site na Globo numa notícia, né? E você note aqui o título, ó, Neymar sobre estreia no Barça contra o Peixe. Dois pontos, abre aspas, vou comemorar. Mas olha aqui em cima, na URL do Globo Esporte, ó, Neymar traço sobre, traço estreia, traço no, traço Barça e assim por diante, né? Isso aqui é uma URL amigável. Pra que serve isso? Bom, nas buscas Google, com certeza ele vai aparecer entre as primeiras pesquisas, porque a pessoa vai digitar lá o que ela quer. Se já tem na URL do seu site alguma coisa sobre o que a pessoa pesquisou, o Google já vai retornar direto. E também na questão de compartilhar no Facebook, né? Às vezes pela própria URL você já sabe do que se trata e já vai entrar ou não naquela matéria, né? Bom, e a gente vai aprender hoje de uma maneira bem prática como que a gente cria essas URLs amigáveis. Sem a necessidade de ter que pegar e digitar letra por letra, né? Afim de tirar espaço, afim de tirar acentos ou sinais especiais, tá bom? Pra isso, antes da gente começar, eu quero que vocês entrem no meu site, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, e baixem um script que chama script URL amigável. Eu vou deixar o link do download aqui embaixo, vocês vão baixar ele na pasta onde tiver o seu projeto e extrair ele, tudo bem? Vai estar assim, ó, URL underline amigável, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a trabalhar pra criar essa URL amigável, tá ok? Bom, eu criei dois arquivos, um chama-se inserir.php e o outro executa.php. O executa.php, ele vai começar em branco e a gente vai fazer passo a passo ele, tudo bem? Mas o inserir aqui eu já deixei um campo, né, pra poder facilitar. E nesse campo, vocês notem aqui que eu dei o nome nele de txt título, né? No caso de vocês que estiverem criando um portal, lógico que terá mais campos. Mas como é só pra gente aprender a URL, não tem necessidade de eu criar outros campos, né? No banco de dados aqui também, eu criei aqui uma tabela com o nome de URL underline amigável, na qual vai ter ID, título e URL só, tudo bem? Esse formulário aqui, com esse txt título, ele vai postar aqui pra esse executa, certo? Então a gente vai começar a trabalhar aqui no executa pra que ele possa, né, criar a URL amigável a partir do quê? Do título que for inserido aqui nesse campo, tudo bem? Bom, pra isso, antes de tudo, a gente vai ter que estabelecer uma conexão com o banco de dados. Então vamos lá, recurions, connections, barra, bb.php, que é onde fica a minha conexão, tudo bem? Se a de vocês estiverem em um local diferente, vai ficar nesse local diferente, tá ok? Beleza, abro de novo o bloco php aqui, que eu gosto de deixar a conexão separada, e vamos começar. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos ter que receber esse post aqui, ó. Note aqui que esse formulário tá postando pro executa.php. Então eu vou ter que receber esse post, no caso título. Então a gente vai colocar aqui uma variável, né, chama ela de título. E esse título vai receber um post do txt título que a gente criou, certo? txt underline título. E a gente vai ter que criar uma variável, que a gente vai chamar de url. Posso até copiar aqui em cima, porque ela vai receber um post também do título, certo? Só tem um problema aqui agora. Se a url pegar do txt título, sem a gente passar por um filtro, não vai servir pra nada o serviço que a gente tá fazendo aqui, certo? Por isso que eu deixei lá no meu site, um script que chama-se url underline amigável, né? A gente vai abrir ele aqui pra gente poder entender ele um pouco, certo? A gente criou uma função aqui, olha, nota só. Function url underline amigável, certo? E a gente setou a string. E aqui embaixo a gente criou a variável tabela com array, né? E aqui vocês notam que tem vários caracteres especiais, dentre caracteres com acento, símbolos especiais e etc, né? E tudo eles estão repassando. Olha só um exemplo aqui, o a com acento, ele vai repassar pra a normal, né? O i aqui também. Quando vocês abrirem aí, vocês vão notar isso, certo? Então, essa primeira parte vai fazer isso. E aqui embaixo eu deixei alguns comentários pra gente, ó. A primeira coisa que vai acontecer com a variável string, ela traduz os caracteres em string baseando no vetor dessa tabela aqui, certo? Bom, depois a variável string desce e ela vai fazer o quê? Converter tudo que tá em maiúsculo pra minúsculo. Então, é esse r to lower, né? E a variável string ali no meio, de novo. Depois, ela remove os caracteres indesejáveis. Depois, remove múltiplas ocorrências de hífen e espaços, né? E por último, ela transforma os espaços e undercores em hífen, né? Que são aqueles tracinhos, tá bom? Depois, ela retorna a string. Tá, mas o que é essa variável string aqui? Essa variável string, quando a gente criar o nosso filtro aqui, vai ser o txt título. Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente cria essa variável? Simples. A gente vem aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é incluir a URL amigável aqui no executor. Então, a gente vai dar um include url amigável.php, certo? Certo? Bom, incluiu a URL amigável. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Nota aqui em cima, ó. Function url amigável e entre parênteses a variável string. Então, é basicamente isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que vir aqui no executa e fazer esse filtro aqui, ó. Onde o txt título está relacionado à variável url, certo? Feito isso, o nosso sistema já está pronto. Agora, a gente vai ter que inserir isso aqui no banco, certo? Eu não vou fazer aqui o passo a passo, porque eu já tenho uma aula a respeito do assunto, que vocês podem estar acompanhando no curso de PHP módulo 1. Então, para adiantar o serviço, eu vou estar colocando o código completo aqui agora para inserir isso no banco e depois a gente volta para testar, tudo bem? Então, gente, com o código colado aqui, né? Vamos só dar uma relida para a gente entender. Bom, primeiro eu faço a conexão com o banco, certo? Depois, eu vou incluir o script da url amigável. Depois, recebo a variável título do post. Depois, recebo a variável url com o post da txt título filtrado. Pelo quê? Por essa função aqui, url amigável, certo? A gente estabelece a conexão com o banco de dados em série, tá ok? E por último aqui, eu pedi para ele voltar para o local lá daquela inserir.php, certo? Feito isso, a gente vai salvar tudo e vamos executar para ver se ficou legal. Bom, eu peguei alguns títulos da globo.com e a gente vai testar aqui eles, certo? Colei o primeiro, postei, a gente vem aqui no banco, vamos atualizar para ver. Aí, gente, olha só o que aconteceu. Ele pegou aqui, né, o texto que a gente colocou com acento e tudo, e aqui ele transformou, mas tem algum erro aqui. Nota que depois do D apareceu um J. Vamos lá ver o que está acontecendo no nosso script. Aqui, ó, está passando D e está passando um J junto. Vamos apagar, ó. Onde está ocorrendo isso mais? Eu acho que é só aqui nesses dois. Vou salvar. Corrija um de vocês aí também, que um de vocês provavelmente vai estar errado também. Eu não vou atualizar para vocês terem o trabalho de corrigir isso, que a gente corrigindo a gente também aprende. Vou salvar e vou inserir o mesmo título lá para ver se agora vai dar certo. Certo? Postei. Atualizei. Agora sim, ó. Olha só o URL como é que está recebendo. Legal, né? Vamos testar outro título. Aí, a gente atualiza aqui. Aê, vamos testar o último título que eu peguei aqui. Certo? Atualizo aqui. Aí, gente. Sem problemas, né? Está funcionando a nossa função para transformar um título em uma URL amigável. Tá? Gente, ficou alguma dúvida sobre esse assunto, eu creio que não tenha ficado não. Mas se alguém não entendeu alguma parte e quer que eu explique melhor, é só deixar aqui nos comentários que eu vou, na medida do possível, tentar responder, né? Ou responder direto ali nas mensagens mesmo, ou até mesmo por vídeo. Tá bom? Então, gostou, curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal. E espero vocês na próxima, tá? Estou esperando, gente, que vocês entrem ali naquela aba discussões e deixem também sugestões, né? De vídeo-aulas que vocês querem fazer. É legal mandar para mim por e-mail, é legal mandar por mensagem. Mas deixando ali público, talvez seja dúvida de outras pessoas. E, na medida do possível, eu vou tentar atender a todo mundo. Tudo bem? Bom, então é isso, galera, e até a próxima.